Olá, eu sou a Andréia Flech, falo de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. O tema do vídeo de hoje é a leitura musical, uma nova proposta de leitura musical para a frase que eu extraí da música ná, do Rakim. Vamos lá? Segunda posição B de pé, as bases sobre a esquerda, flexão de joelhos. Vamos começar fazendo twist, mas de maneira bem rápida. E aí, vamos subir o peso aqui na perna esquerda, começando com uma inclinação, uma torção do cabelo esquerdo para trás, bem de leve, para dar a ilusão de ser o início de um infinito, mas não será. Vamos subir o oito egípcio, devagar, bem lento, flexionar o joelho da direita para receber o peso e fazer uma flexão maior ainda para subir e manter aqui embaixo essa flexão. Então, embaixo, subir, alongando as pernas e finalizar. Então, são quatro tempos, quatro metades do oito, dois oitos completos. Sendo que uma metade ficará bem alongada, duas ficarão com uma flexão bem grande de pés e a última que cai aqui na perna direita, alonga, 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 para ela voltar à sua estatura normal. Então, é uma na sua estatura, duas abaixo dela e uma acima de novo. Essa velocidade aqui é bem lenta, as de baixo são rápidas para finalizar lá em cima de novo. Os braços vão acompanhando o movimento, então o braço esquerdo vai subir junto, vai cair em quinta posição lá e subir junto de novo, finalizando no lado direito. Vamos fazer a sequência completa? Braços em quinta posição, twist, torção, subir, lenta e grande. Flexão bem grandona, movimentos bem rápidos, embaixo e um movimento em cima para encerrar. Se você deseja aprender dança do ventre, eu indico para você... Andréia Flech, dança do ventre online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu curso online. Lá você encontra uma metodologia feita para a sua necessidade. São inúmeras horas de exercício que proporcionarão ao seu corpo uma habilidade ímpar na aprendizagem, na captação dos movimentos da dança do ventre. Para posteriormente você poder se divertir com as músicas águas. Te vejo do outro lado do curso ou aqui no próximo vídeo do canal. Dou um tacatá.